Fala Gigi Menina, os bailarinos da Lady Gaga não devem estar dormindo direito Um deles deixou escapar uma barra de ferro que acertou em seio ela durante um show na Nova Zelândia Enquanto ela cantava Judas A Lady Gaga ficou tão transtornada que por uns 3 segundos saiu muda pelo palco quase cantando música gospel Tá vendo Lady Gaga? Vai cultuar Judas, Deus castiga Pronto, falei Fala Gigi